Vamos começar aqui pela CoinMarketCap. Você vai perceber, a CoinMarketCap é um lugar riquíssimo, que todo dia tem esses quadros aqui e tem aqui, recentemente adicionados. Nesses recentemente adicionados, se você ver, vem aqui em mais, a maioria aqui são memecoins. Olha aqui, Fishing, Shibatron, Limbo Token, vamos ver aqui, Crypto Clans, isso aqui deve ser Game. Tem poucas moedas de cachorro aqui hoje até. É, geralmente tem mais. Vamos ver se tem mais alguma aqui que eu sei, porque eu não conheço nenhuma dessas aqui, porque foram recentemente adicionadas. Olha, tem alguns projetos da Phantom aqui. Então, aqui é o primeiro lugar. Essa Shibatron pode ser uma Shiba Inu? Sei lá, pode ser, tá? Mas aí você teria que vir aqui, ela foi adicionada na CoinMarketCap duas horas atrás, e você teria que entender lá nas comunidades o hype que tem sobre essa moeda. É muito mais difícil você analisar hype do que qualquer outra coisa, porque hype são sentimentos que tem no mercado. Tem um gráfico que eu acabei de me lembrar aqui, ele mostra o sentimento de mercado. Tem aqui o Lunar Crush, que você consegue ver algumas coisas. Aqui ele tem uns dashboards, que ele tem umas métricas de rede social. Isso aqui é interessante pelo seguinte, aqui você vê como está o hype daquela moeda nas redes sociais. Como assim? Ó, volume de rede social aumentou 15% no mercado cripto, tá? Mas você pode filtrar aqui por criptomoeda, quer ver? Não conheço esse token. Por que ele está entrando aqui no top 10 de volume de redes sociais? Então, se eu quero estudar hype, esse aqui é um token para eu ir atrás de saber, entendeu? Qual é o esquema aqui? Ó, vamos ver se é esse aqui. Talvez isso aqui seja, inclusive, uma gema. Vamos ver aqui. Nem sabia desse token. Se alguém já ouviu falar dele, me fala aí, por favor. Ó, parece ser ou game ou NFT. Parece que é um marketplace de NFT. Cara, agora eu acho que eu já ouvi falar disso aqui. Entrando aqui, eu acho que eu já ouvi falar. Beleza? Mas aí, um marketplace de NFT e está muito hypado aqui, ó. Está no top 10. Então, isso que você tem que ver. Como é que está aqui esse mês? Deixa eu ver. Ah, tem algumas coisas que eu preciso fazer login. Eu acho que eu tenho login aqui. Aqui no Lunar Crush, ele basicamente são métricas de rede social. Vamos ver aqui. É porque eu já estourei meu limite aqui. Mas você faça o seu cadastro aí que você consegue ver. Aqui ele tem o engajamento na rede social. Então, você consegue filtrar por moeda. Ah, como é que está o engajamento da Shiba Inu, da Baby Doge. Ó, links compartilhados sobre qual moeda eles estão compartilhando mais link. Dominância de Bitcoin. Volume de notícias. Olha só, o volume de notícias cresceu 82% na semana. Então, tudo isso vale a pena você ver. Aqui ele já traz o top 10. Aqui ele traz as moedas adicionadas recentemente. Então, tem umas meme coins aqui, ó. Se for... É, se você for por esse caminho. Os top 10 influenciadores do mercado. Isso aqui são canais, entendeu? Então, ó. Tem aqui o The Moon. Tem o David aqui. O CoinDesk. Lark Davis. Então, todos aqui são canais muito conhecidos mundialmente. Olha o canal da Gate entrando aqui, ó. Que eu nunca tinha visto. Ó, o Cointelegraph. Já tem aqui no Brasil. Top 10 Exchange. Então, aqui você vai ter essa questão de sentimento sem fundamento. Vamos dizer assim. Como assim sentimento sem fundamento? Simplesmente, o que as pessoas estão querendo agora? De o que as pessoas estão falando agora? Você vai achar aqui no Lunar Crush. Para você avaliar isso aqui é interessante. Como eu faço isso, Michel? Acho que ele não vai deixar mais eu ver. Ah, deixou. Olha aqui, ó. Estou olhando só para a Shiba Inu. Está vendo aqui? Vamos entender esse gráfico. O que é o verde e o que é o preto aqui nesse gráfico. Vamos olhar aqui. Ó, o verde é o preço. E esse roxinho aqui é o volume nas redes sociais. Esse gráfico aqui, deixa eu ver qual é o período dele. Vamos ver aqui qual é o período desse gráfico. Volume de rede social. Não achei aqui qual o período. Ah, não. É um dia. Parece que é um gráfico diário, tá? Se não for, já já a gente vai falando aqui, acha. Se for, cara, se eu quero estudar hype de memecoin para tentar ganhar um dinheiro, quando esse gráfico se afasta aqui, pode ser um bom momento para entrar, tá? Porque preço baixo, volume de conversa alto, pode ser uma situação aqui boa. Pico aqui. Vamos ver o que está acontecendo com a Shiba Inu. Onde é que eu vejo isso principalmente? Aqui no Twitter. Como, Michel? O Twitter tem um campo de busca aqui, que ele busca não só outras pessoas. Eu consigo colocar aqui, ó, o nome, ó, Shiba Inu, só isso, e vou dar um enter. Quando eu faço isso, ele tem algumas opções aqui, ó. Então, ó, a primeira coisa. A Okex falou aqui das memecoins, só que não é isso aqui que você vai olhar principalmente. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele fala de lucro, tem até alguns posts aqui. Beleza, nada demais. Vamos voltar aqui em cima e vir aqui ao mais recentes. Aqui você vai entender o que está acontecendo agora, beleza? Para todos os amantes de Shiba Inu, nosso NFT já está pronto. Com o último Twitter de Elon Musk, criamos uma nova cara da coleção e adicionamos uma trama criativa. Para ir feliz e apresentar o irmão e a irmã Ernie a você, para todos que estão um pouco versados em criptografia. Olha só, parece que vai ter uma queima de Shiba Inu, é isso? Vamos queimar. Shiba Inu, grande empresa, é como se fosse uma empresa de entretenimento aqui, ó. Lança 10 jogos para queimar Shiba. Beleza. Ah, aqui ele traz, inclusive, ó, umas atividades em rede social da Shiba. Olha que interessante. As movimentações dela, exatamente isso que a gente está falando. Então, assim, são as maneiras de você ver. Utiliza o Lunar Crush, porque ele vai fazer esse, olhar esse sentimento de rede social. E você confere no Twitter, principalmente, você pode ir em outras redes, pode ir nos grupos e tal. Você vai conferir no Twitter se essas notícias são notícias boas ou ruins. Porque talvez está alto aqui a movimentação na rede social, mas é todo mundo falando mal, entendeu? Então, fiquem de olho nisso. Beleza? Então, assim, você vai olhar o hype dessas moedas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho